Esse aí é o Mané Galinha, maior traficante do rio. Esse cara vende maconha, cocaína, crack, enfim. Já deu pra ver que o cara é um merda, né? Ah, tá legal. Invadir a favela, prender o bandido e salvar o dia. Já sei. Não, não é nada disso não. Acontece que eu comprei maconha com esse palhaço. Eu até já paguei, mas ele não me deu o bagulho. Xiii, e agora? Lembra do badego? Que a gente dividiu e... Você não pagou? Tá legal. Onde é que essa conversa vai dar? Tá me devendo um bagulho. Hum. E agora eu vou cobrar. A gente chegou! Você me paga! Vai buscar o meu beck! Jerônimo! Eita porra, não perguntei se ela sabia nadar. Ah, esquece, ela sabe sim. Vambora! Ah, ótimo! Eu odeio as praias daqui. Cheira um amijo. Tem tolete de bosta boiando no mar. Cracudo dormindo na areia. Olha ali! Vamos buscar esse beck logo e vazar daqui. Aiden, bora dar uma força aqui? Nem adianta me adular. Porra, tu me traz pra uma favela assim. Essa é boa. Ai, meu ninho. Saca só o batuque. Eita, mãe. Será que é outro rato tomando banho? Chocante aí. Aiden, o que você tá fazendo? O mano aí deve ter um beck guardado no bolso. Mas e daí? Vai, corre ali pra frente. Vai agora, anda! Eita! Mas, mas pra que isso? Ué, você só precisa arrumar um bagulho e sair fora, não é? Pode ser qualquer um. Quem é que tá aí? Rouba o dele! Ah! 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 O beck aí, meu irmão. Eu não tenho beck não, né? Ah, sai. Ué, é um favelado sem beck? Essa é nova. Aiden, eu preciso encontrar esse bagulho. Tem uma rodinha de tráfico bem ali. Tô vendendo muito pó, meu irmão. Ah é? Tá tirando de onde? Limpo a casa pra minha mãe e pego o pó todinho pra mim aí. Já eu tô vendendo muito crack. E tem nego fumando essa pedra aí, bigode? Que pedra o quê, maluco? Eu tô vendendo a figurinha do Neymar. A molecada adora esses crack aí do futebol. Ah, tô ligado, hein? Aiden, vem vindo alguém. Pode deixar. Eu aviso quando der. Vai lá. No três, hein? Ih, ferrou. Três, três, três. É, meu irmão, o barulho foi aí. Fudeu, viado. Corre daí, Jody. Corre. É aqui que os traficantes se encontram. Aiden, me ajuda a ver. É pra já. É aqui que nós vai começar a nova plantação. Se ligou? Esse cara tem muita droga aqui. É só procurar. Será que é por aqui? Jody, cuidado. Perdeu aí, peróia. Passa a carteira, já é? É sério isso? Vai, senão eu te meto bala. Tá feia essa perna aí, hein? Eu posso te ajudar. Só deixa eu colocar um band-aid. E aí, tá melhor? Eita, mané. Tá bonzão? Tu me curou. Tu é chocante, menina. Como é que eu posso te agradecer? Então, eu tô precisando de um cigarro de maconha. Pode me chamar de neguinho. Ah, e aí, neguinho? É isso aí. O meu nome é Jody. José? É, Jody. E o que foi que eu disse? Hum, José. E o certo é Jody. Ah, entendi. Kleber. Não. Eita. Ih, ferrou. E o mané cudeu? Vamos, 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 vamos. Aí, bora formar ganho. Obrigado, que essa mina é que eu pego. Então, cometi bala no barraco dela. Só é, bora, bora, bora. Que saco. Ai, tem que cuidar deles. Rápido. Vamos, vamos, vamos. Vamos gerar os dois. Vamos, vamos, vamos. Tem um ali atrás do muro. Você vai morrer, piranha. Mandou bem. Ô, meu querido. Vai bater a sua laje? Então, leva um pouco de concreto. Vambora. Ai, dei. Os caras do carro. Beleza. Bora ver como é entrar na mente dos mano daqui. Ah, animal aí. Mata o maluco aí. Hasta la vista. Ah, qual foi? Eu tava curtindo o som. Ô, Giovana. Ei, você tá legal? Se tiver morrendo, fodeu. Aqui não tem hospital. Eu tô legal. Eu só acho... Demais por um baseado. Ah, isso nós resolve. Ali na boca do galinha tu consegue. Lá tu arruma teu bagulho. Peraí, ali? Lá é o ponte. Vem cá, eu te mostro. Eita. Droga. Aiden, vamos precisar do carro. Opa, pode deixar. Então daí eu tava querendo fazer o Ineco Ineco. Daí ela falou que queria fazer a três. Fiquei mal animadão, pá. Aí ela aparece lá em casa com o tal de Cleber. Ai, ai. Como é que tu furou o bucho desse palhaço, hein? Ai, que não precisava mostrar. Que som irado, hein? Foi mal aí, amigão? Sei que tu tava curtindo o som, mas eu preciso do carro. Bora, neguinho. Tô indo, compadre. Bora pra boca do galinha. Chega aí. Abaixa, vem. Aí, qual foi, Jamelão? Negada. Acho que sujou. Passa o dinheiro do pedaço pra cá. Foi mal, mas tô sem moeda aqui. Qual foi, Jamelão? Tu me fudeu, cara? Segura aí, neguinho. Ai, eu vou pegar. Puxa. Sai daqui. Sai, Jamelão. Ai, meu bucho. Ah, vem cá. Vai, caralho. Ô, piranha. Olha o que é. Olha o que é que tu vai morrer, hein? Sai, caralho. Agora eu peguei. Pula pra baixo, Jamelão. É, Jody. Ai, ô, piranha. Adivinha quem é que vai morrer? Vem cá. Não, Jody. Ai, fudeu. Eu vou acertar, quer ver? Segura. Cadê? Oxi. Valeu, Aiden. Valeu o cacete. Tu tá me devendo essa. Neguinho. Onde é que é a boca? Eu vou te levar lá. Por aqui, chega aí. Ali, Aiden. Vai dar uma geral. Maravilha, eu tô entrando. Ih, mané. Tá rolando uma reunião nervosa aqui. Eu já falei, meu irmão. Os gambé não podem te chamar de preto. É preto, é. Mas é chocolatinho. Bora entrar na mente do neguinho. Ô, meu nego. Aí eu gostei, hein? Aí, meus partos. Qual é que é? Daí, nós temos que proteger os nossos bagulhos do neguinho. Aquele moleque é zica, entendeu? Perdeu, mané. Ó, encambada. Ai, meu pé. Vai, meu irmão, tá maluco? Aiden. Aiden, me deixa entrar. Tá limpo. Beleza, bora pegar os becs e sair logo daqui. E aí, cadê os bagulho? Não tem nada aqui. Que merda. Neguinho. Fudeu, meu irmão. Esse era o dono da boca. Será que ele tá vivo? Ai, caraca. Cadê os bagulhos dele? Esse era o dono? Se os bagulhos não tá aqui, então... Cadê? 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 Ei, Neguinho. Neguinho, caralho. Meu nome agora já é pequeno, porra. Que merda puta. Repara aí, safado. Ah, droga. Aiden, me ajuda. Acuenta aí que eu já tô dando os meus jeitos. E aí, idiote, conseguiu meu bec? Sobe aí! E aí, conseguiu? Não, parece que não. A roupa que pertenceu é pequeno agora! Ah, você tá me devendo um bec ainda, hein? Que? Dá pra acreditar nesse palhaço? Ah, fala sério!